Fica assistindo a live aí agora, seus otários Até lá Até lá os bonecos partem tudo pro 22 Ficaram fudidos, banda de otário As estratégias de vocês são feitas com a bunda, mano Tá ligado? Vocês jogam com a bunda Um glúteo, filho Vocês são muito burros, velho Caralho, que escaraburro, velho Eles telaram todos os bonecos mais fortes pro 22 Todos Gorda, Diablo, Pocador Jeff, Harry Potter Telou todo mundo, agora vai todo mundo assistir a live Caralho, vocês são muito otários Eu sei que eles estão aqui, tá ligado? Eu sei que eles estão aqui no chat, filho Muito obrigado aí pela sua presença É nóis Você que é da Shutdown Você que é da Shutdown E seu nome é diferente na live E no jogo Por favor, quem pulou? Quem mandou pular No 22? Porque que ponta de movimentação foi essa, velho Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoens.com.br Vem pro reidoscoens.com.br E aí E aí